Olha aí pessoal que tem acompanhado o canal, visto nossos vídeos sobre a copaíba. Quero mostrar aqui essa árvore de copaíba. Já foi tirado o óleo dela. Foi quantos litros que tirou aqui? Seis garrafas, no caso dá 12 litros de óleo. Olha a altura dela aí. Tá vendo a galhada dela? Folha pequena. E hoje a gente vai abrir novamente. Tá vendo aqui? O pessoal às vezes pergunta, e aí não prejudica a árvore, não mata ela. Tá vendo? A gente deixa assim. Isolado, tá vendo que não tem vazamento de óleo. Não sujou nada aqui para baixo. Tá aí, perfeito. A gente vai agora arrancar esse toco. Vamos ver se já vai sair direto o óleo, se vai ser preciso reabrir. Vamos filmar aqui o momento, né? Porque vai que... É bom abrir logo essa garrafa disso ou não? Se tiver óleo a gente já vai aproveitar. Deixa eu segurar aí para ti. Fica mais fácil. Tá maduro, ó. Tá escutando? Tá escutando? É... Não quer sair não, ó. Bate na pontinha, né? É, meu amigo. Acho que vai ter que arrancar um porrete para bater. Dá um pause aqui e daqui a pouco a gente volta. Provavelmente vai ter óleo aqui, né? Na hora que a gente fica com tanto cuidado para não ficar folgado. E o óleo, ele é um óleo preguento, né? Ele cola, né? Aí já dificulta a hora de sair, ó. Mas ele está folgando agora. Já veio óleo, né? Aqui, ó, a mangueirinha. Espera aí. Esse é óleo não, mas aí... Põe, põe. Pega a garrafa. Olha que... Que legal. É, está vazando só um pouco. Acho que vai ter que reabrir. Olha só. Já saiu aí um... Algumas ml aí de... De óleo. Bonito ele a cor. Olha aí. Olha aí, pessoal. Foi só aquele óleo mesmo. Olha aí. Dessa vez só deu isso. É assim, ó. Tem vezes que dá muito óleo. Da outra vez deu 12 litros. E agora... Vamos devolver aqui a tampa dele, né? Dar uma pancadinha para firmar aí. E vamos esperar aí mais alguns meses. Esse ano não foi tirado o óleo dele. Vamos esperar se lá para agosto ele vai... Vai ter produzido óleo. Mas essa daí é a árvorezão, né? Alta. Deve ter uns 25 metros aqui. E a altura mais ou menos. 25, 30 metros. Isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, ter visto essa árvore aí, vendo que nem toda vez que se tira óleo, você consegue muito óleo. Então, é uma ciência que ainda o pessoal não conseguiu descobrir ainda. Tem o pessoal do Acre aí que tem cooperativa. O pessoal faz todo um estudo lá. Mas não descobriram. Por que 70% da árvore não produz. Só consegue a produção de 30%. E das produtivas, nem todo ano dá óleo. E é assim. Primeira vez que tirou aqui, deu 12 litros de óleo. Agora, não deu nem meio litro. Mas é assim. A gente vai pesquisando, vai tirando aí, furando outras árvores. E em breve, quando voltar aqui, ela pode dar bastante óleo de novo.